O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Senhor, naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros de longe, de perto, que se encontram aqui na casa de Nossa Mãe Maria, Nossa Senhora de Nazaré. Desde já as nossas orações, são para que as pessoas que pediram as suas orações, possam ser atendidas. Também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha, todos os dias, pela TV Nazaré, ou mesmo, através da rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal, BasílicaDeNazaré.com.br, e também você pode instalar o aplicativo no seu celular ou tablet. Que você e sua família sejam muito abençoados, agraciados com ricas e copiosas bênçãos de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, hoje a igreja celebra a memória de São Felipe Neri. São Felipe Neri nasceu no dia 22 de julho de 1515 e veio a falecer no dia 26 de maio de 1595. São Felipe Neri era considerado o apóstolo de Roma e também o santo da alegria. Era um homem que estava sempre de bom humor, estava sempre de bem com a vida. Por isso que o lema da sua vida era, longe de mim, o pecado e a tristeza. Que este seja o lema também para a nossa vida. Que todos os dias, ao levantarmos, possamos utilizar essa frase de São Felipe Neri para a nossa vida. Longe de mim, o pecado e a tristeza. E São Felipe Neri era um homem que dedicou o seu ministério apostólico para todos os irmãos e irmãs enfermos, principalmente os pobres, aqueles sem voz e sem vez, ele estava ali pronto para ajudar. É um santo que nós devemos fazer dele um exemplo para ser seguido, um exemplo para a nossa vida. Certa vez, dois irmãos e cada um tinha uma fazenda, eles eram vizinhos, mas a fazenda era, as duas fazendas eram divididas por um riacho. Só que quando os irmãos queriam se encontrar, eles tinham que percorrer uma longa estrada até para chegar ao encontro um do outro. E eles faziam isso com muita frequência. Um belo dia, não se sabe por que cargas d'água, eles resolveram discutir, brigaram e ficaram de mal. Passaram os anos e eles ali sem se falar. Um belo dia, bateu em uma das fazendas um carpinteiro. Ele estava com a caixa de ferramentas e pedia trabalho. E o irmão, um dos fazendeiros que o recebeu, disse, poxa vida, você caiu do céu. Eu estou precisando de uma pessoa como você. Eu tive uma forte discussão com meu irmão, que mora do outro lado ali do riacho. Então, gostaria que você construísse uma cerca, para que eu nunca mais pudesse vê-lo. E nem poder ver aquilo que ele está fazendo lá na sua fazenda. Eu vou viajar, ficarei 40 dias fora e quando eu voltar, eu gostaria que a cerca estivesse pronta. E o carpinteiro então disse, ok, mas eu gostaria que o senhor providenciasse o material. E o dono da fazenda então, procurou preparar a madeira, os pregos, para que o carpinteiro pudesse trabalhar. Passados os 40 dias, o fazendeiro voltou. Mas, para sua surpresa, o carpinteiro não construiu a cerca. Ele construiu uma ponte, ligando uma fazenda à outra. E então, o fazendeiro ficou muito bravo com o carpinteiro. E disse, mas você é muito desobediente. Eu não pedi para você construir uma cerca e você constrói uma ponte. Porém, quando o fazendeiro olhou, o seu irmão estava vindo lá do outro lado, caminhando pela ponte. E ele então, foi caminhando ao encontro do irmão e deram um forte abraço e choraram muito. E ali no meio das lágrimas, no meio daquela emoção, os irmãos disseram para o carpinteiro, fica conosco, não vá embora. E o carpinteiro, sorrindo, disse, eu não posso ficar, porque tenho tantas pontes para construir. Jesus é este carpinteiro. Jesus está sempre fazendo pontes para nos ligar a Deus. Por isso que quando nós lemos o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E nós encontramos tantos irmãos e irmãs, que em vez de construir pontes para bem se relacionar com o seu próximo, estão construindo cercas. Cercas cada vez mais altas, acerca do desprezo, acerca do ressentimento, acerca da mágoa, acerca da falta de perdão. E sendo que deveria construir a ponte do amor, a ponte do perdão, a ponte da misericórdia. A primeira leitura de hoje, que faz parte do conjunto dos livros sapienciais, o autor desse livro do Eclesiástico se chamava Jesus Ben Sirac. Ele nos mostra que não adianta nós fazermos a nossa oferta a Deus, se nós estamos brigados com o nosso próximo. Porque a nossa oferta será uma oferta mal feita. Uma oferta que praticamente não tem sentido. O autor desse livro, ele era ritualista e moralista. Ele dizia que o compromisso ou santidade da vida, deve estar em sintonia com aquela oferta que nós fazemos na igreja. E aqui fica uma pergunta para cada um de nós. Será o que eu estou oferecendo para Deus? Será que é aquilo que me sobra? Ou é aquilo que eu tenho? Quando nós lemos o capítulo 5, versículo 23, seguintes do Evangelho de São Mateus, Jesus nos ensina que se você vai fazer a sua oferta no Templo de Deus, primeiro vai e se reconcilia com seu irmão. E depois você vem e faz a sua oferta por completo. É isso que nós devemos fazer. Nos reconciliar com o nosso próximo. Mas para nos reconciliarmos com o nosso próximo, nós precisamos em primeiro lugar, se reconciliar conosco mesmo. Afinal, ninguém dá aquilo que não tem. No Evangelho de hoje, que é a continuação do texto de ontem. E no texto de ontem, vimos que Jesus convida o jovem rico para segui-lo. E o jovem rico vai dizer, Senhor, eu sou muito rico, não posso te seguir. E agora Pedro, pegando este gancho, né, do texto de ontem, ele vai dizer, Senhor, mas nós largamos tudo e te seguimos. O que é que o Senhor vai ofertar para nós? E Jesus vai dizer, né, vocês vão receber a vida eterna. Mas esta vida eterna, o seu recebimento, começa aqui neste mundo. Você que deixou pai, mãe, irmãos e irmãs, você vai herdar cem vezes mais. Tudo aquilo que você deixou para trás. Você vai herdar, desde que você esteja se oferecendo por completo a Deus. Uma oferta sem divisão, uma oferta sem cerca, mas uma oferta feita com amor. O missionário, aquele que deixa o seu país, a sua cultura, a sua cidade, a sua família, para ser um anunciador do Santo Evangelho, ele é feliz e muito feliz nesta vida. Porque Deus não lhe deixa faltar absolutamente nada. O missionário, ele vive aquilo que nós rezamos no texto da misericórdia. Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará. Me lembro uma vez, eu ainda era estudante e morava em Brasília. E peguei o ônibus errado, né, para ir fazer a pastoral e fui parar em outro lugar. Mas como pegar outro ônibus se estava sem dinheiro? E aí bati na primeira casa e falei, olha, eu estou sem dinheiro e preciso ir para outro lugar. Alguém poderia me levar? E um dos moradores disse, levar eu não posso, mas eu vou pagar, né, a passagem do ônibus para você chegar lá onde você precisa. E me acompanhou, né, até a parada do ônibus certo, para que eu pudesse chegar lá onde precisava. É isto, basta você confiar, basta você depositar a sua confiança em Deus, porque Ele não vai deixar faltar nada para você. Porém, para que Deus te ajude, você também precisa fazer a sua parte. Você também precisa ajudar a Deus. E para que você possa ajudar a Deus, derrube aquela cerca que está separando você do seu próximo. E procure construir no lugar dessa cerca a ponte. A ponte da amizade, a ponte da fraternidade, a ponte do amor, a ponte da caridade. Porque pode ter certeza que muitos encontros positivos, alegres e emocionantes vão acontecer na sua vida e também na vida do seu semelhante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.